Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, aqui na nossa cidade tá frio, tá? E é a pedido de uma inscrita, depois eu vou deixar o nome dela, tá? No final do vídeo, tá? Ela pediu, Maria ensina a fazer sopa de legumes com carne, tá? Então gente, como hoje tá frio, nós vamos fazer a sopa de legumes com carne, tá? E eu vou usar. Gente, esses legumes aqui é da preferência de vocês, tá? Vocês podem usar o que vocês gostam, o que vocês tem na casa de vocês. Aí vocês podem fazer a sopa de vocês, tá bom? Eu vou fazer com músculo, mas vocês podem fazer com qualquer outro tipo de carne bovina, tá bom gente? Ou bovina, ou de frango, tá? A carne é da preferência também de vocês, tá? Então, eu vou usar três folhas de couve, ó. Tão bonita a minha couve, ó. Três dentes de alho, dois bem gigantes, ó. Vou usar uma cebola, eu vou usar aqui um cará, vou usar uma batata, uma batata doce, vou usar inhame, vou usar uma abobrinha, vou usar duas cenouras, vou usar tomate. Os temperos também, gente, é da preferência de vocês, tá? Eu vou usar o que eu costumo usar. Se vocês usam caldo, gostam de caldo, vocês podem usar também, tá? Vou usar o sal, o óleo é só um pouquinho só, tá gente? É só um fininho. Páprica, minha páprica tá só no final, mas é porque eu tô deixando acabar pra repor, pra colocar outra. O meu chimichurri caseiro e o meu tempero, tá, gente? E aqui tem 400 gramas de músculo, tá? Ah, se vocês quiserem comer salada de músculo, deixa aí nos comentários, tá, gente? Que eu faço uma salada de músculo deliciosa pra vocês comerem com pão, sabe? Com lanche, sabe? Com qualquer tipo de pão. Fica, fica maravilhosa, tá bom? Então, vamos começar, tá? Eu vou picar a couve, a couve é grosseira. Vou picar os legumes, picar o alho e a cebola e depois eu volto com tudo picadinho, tá? Olha, gente, como a carne é dura, é um pouco mais dura, aí eu vou já refogando ela com... Vou refogando ela com esses temperos, até eu picar o alho e a cebola. Aí eu vou acrescentar, olha, aqui só um fiozinho só de óleo, tá, gente? Na panela. Gente, vocês podem fazer numa panela normal, tá? Olha, eu piquei a carne, olha, desse tamanho, assim, ó, em cubinhos, tá? Aqui, olha. Aí eu vou colocar ela pra refogar já com a minha páprica. Ó, uma colher de páprica bem cheia de café, ó, bem cheia. De café não, gente, de chá. Ai, atrapalhada. Uma colher bem cheia do meu tempero, ó, bem cheia, tá? E o chimichurri também, uma colher bem cheia de chimichurri, tá, gente, ó? Bem cheia, tá bom? Aí eu vou deixar ela refogando aqui, depois eu vou vir, quando ela refogar, eu vou vir pra colocar a cebola e o alho, tá? Pra dourar, tá bom? Olha, meninas, a carne já dourou, ó, como ela está, ó. Tá bem douradinha, tá? Agora eu vou acrescentar a cebola, o alho também, vamos deixar ele dourar um pouco. Aí ele vai dourar um pouco, aí depois que dourar a gente vai acrescentar o tomate e o sal, tá? E aí ela vai cozinhar. Vou deixar dourar um pouquinho esse alho e essa cebola. Ó, meninas, já murchou a cebola e o alho, tá? Agora eu vou colocar uma colher, o sal é a gosto, tá? Uma colher de sal, de chá, tá, gente? E o tomate, o tomate que eu tô usando é um tomate italiano, tá? E eu tirei a semente dele, tá? E vou usar uma, vou colocar uma colher de sopa de vinaigre, tá? A outra, uma dica importante, se vocês quiserem a carne com bastante sabor, Você tempera ela e deixa marinando, tá, gente? Deixa marinando uma hora ou quarenta minutos, tá? Ela assim, ela pega o sabor. Ó, aí uma colher de sopa de vinaigre. O meu vinaigre, ele é de arroz, tá? Aí esse tomate, ele vai murchar, aí depois a gente vai colocar na panela, na pressão, tá? Vai deixar pegar a pressão. Olha, meninas, como está, olha a carne, ó, murchou bem, ó, e o tempero, ó. Ó, como está, olha, e como ela está bonita, né? O sabor, eu provei aqui, o sabor está uma delícia. Agora a gente vai acrescentar água, um litro e meio de água, tá? E vamos deixar ela cozinhar por 15 minutos, tá bom, gente? Aí quando, nós vamos fechar. Ó, vocês contam, 15 minutos. Quando pegar o tititi, assim que pegar o tititi, conta 15 minutos. Aí depois dos 15 minutos, não coloca a panela de vocês na torneira quente. Deixa o açaí todinho por si, entendeu? Gente, se vocês têm uma panela nova, se vocês colocam a panela quente na água fria, a panela perde a validade mais rápido, tá? Então, para quem não sabe, é melhor vocês pegarem, deixa o açaí natural, tá bom? Aí daqui a 15 minutos, eu volto quando sair o ar da panela de pressão para a gente colocar os nossos legumes. Enquanto isso, eu vou descascar os legumes e vou picar, tá bom? Olha, gente, passou os 15 minutos, ó, agora a gente abrir a nossa panela de pressão. Vamos tirar a carne, olha, daqui, ó, tá vendo, ó? Já tá mole, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Já tá mole, ó. Aí vamos tirar, sabe por que, gente, eu tiro a carne? Que é para ela não perder o sabor. Se vocês quiserem cozinhar um pouco mais, vocês deixem, cozinhar 20 minutos. Eu não quero, tá? Porque ela foi cortada pequena. Então, ela cozinha rápido. E a minha panela, ela pega... Ela cozinha rápido também. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, pronto. Já peguei a carne e vou acrescentar os legumes aqui. Ó, os legumes, ó. Aqui tá todos os legumes e aqui é os talinhos da couve, tá? Eu não jogo o talinho da couve fora não, tá? Aí eu vou colocar eles aqui. Eu deixei na água. Deixa eu tirar aqui. Ai, atrapalhada, né? Aí eu vou tirar essa água. Aí eu deixei na água para não ficar preta a batata, sabe? E nem o iang. Agora, ó, eu vou acrescentar aqui. Ó, viu? Aí está banada. Ó, tá vendo? Aí tá todos aqui, ó. Eu cortei desse tamanho. Se vocês quiserem menor, vocês cortam menor. Agora eu vou acrescentar mais água quente. Ó. Gente, vai depender da quantidade de sopa que tem na casa, de gente que tem na casa de vocês. Para vocês fazerem esse tanto de sopa, tá? Se for pouca pessoa, vocês fazem só a metade. Eu vou acrescentar o macarrão. Esse macarrão aqui, ó, é um copo de 200 ml de coxinha, tá? Aí eu vou acrescentar aqui. Olha, acrescentei os legumes e acrescentei o macarrão. Agora eu quero que eles cozinhem rápido. Ainda ficou uns pedacinhos de carne, mas não tem nada. Agora eu quero que eles cozinhem rápido. Então, eu vou tampar a panela de pressão por 3 minutos, tá, gente? Quando começar o tititi, vocês contam 3 minutos, tá? E desliga e deixa o ar sair sozinho, tá? E eu volto, tá? Olha, gente. Passou os 3 minutos, ó. Olha os nossos legumes, ó. Já estão cozidos, ó. Olha aqui, ó. O macarrão cozido. Agora a gente vai... Olha o caldo, gente. Como está grosso, ó, o caldo. Agora, ó, a gente vai acrescentar a carne. Ó. Gente, vamos acrescentar a nossa couve. Agora eu vou colocar... Tá faltando sal, tá? Eu vou colocar de novo no fogo por 2, 3 minutos, tá? Ó, e vou colocar um caldo. Esse caldo aqui que eu estou usando é de carne, tá? Vocês podem usar o da preferência de vocês. Eu estou colocando porque está faltando sal, tá? Olha, vocês viram como está? Se vocês quiserem menor os pedaços de legumes, vocês cortam, tá? Menor, tá? Aí, se vocês quiserem com mais caldo, vocês colocam mais um pouquinho de água, tá? Eu vou deixar aqui, daqui a 2 minutos a gente volta. Olha, gente, agora eu vou colocar um cheiro verde, tá? Ficou mais 2 minutos, tá? Ó, coloquei o cheiro verde, ó. Ó como ficou a nossa sopa, ó. Gente, eu não coloquei água, tá? Ó. Tá muito bonito. E o cheiro, vocês nem imaginam. Agora eu vou colocar aqui no prato pra vocês verem, ó. Os legumes, eles têm que aparecer, tá, gente? Apesar que teve uns que desmanchou. Olha, a batata doce desmanchou. Vários desmanchou. Ó. Então, gente, a nossa sopa ficou assim, ó. Tá muito quente, mas ficou assim, gente. O cheiro tá muito gostoso. Eu vou só experimentar, porque tá pegando fogo. Hum. Gente, com esse frio não tem coisa melhor do que uma sopa, né? Uma sopinha quente pra esquetar, gente. E uma delícia. É saudável, né, gente? Vocês podem fazer e ficar uma delícia. Eu espero que a minha inscrita goste da sopa, tá? E eu quero mandar um abraço, gente, pra uma outra inscrita. O nome dela é Marília Barroso, tá? Ela é de Colantina. Espírito Santo. Marília, muito obrigada por você assistir. A você só não. A todos vocês que estão assistindo o nosso canal. E estão gostando, gente. Vocês se inscrevam. Se inscrevam. Toca o sininho. Compartilha, tá? E curta o vídeo. Deixa o seu joinha, tá bom, gente? Meu, muito obrigada a todos. A vocês que estão passando, obrigada. A vocês que estão chegando. Também, meu, muito obrigada. Obrigada aos inscritos. Obrigada de coração. Um abraço e um beijo pra todos vocês que pedem beijos e abraços. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau!